Música Agora o bicho vai pegar Tá aí meu amigo, minha amiga, voltamos, tá? Voltamos, né? Que Deus abençoe a todos abundantemente Olha, bem, vamos agora diretamente, viu Bárbara? Diretamente aqui na rua 1º de Março, no bairro Lomanto Veja a situação, porque a dona Imaza Ficou de voltar na rua 1º de Março E até agora não voltou Acompanhe, vamos lá Olha, estamos aqui com um morador chamado Rogério Rogério, essa rua aqui Vem sofrendo com essa parte do esgoto A céu aberta há quanto tempo? Fala Rogério, aqui ó Dez anos Dez anos atrás Dez anos atrás Tem que fazer alguma coisa Ou não faça logo Ou deixa aí, entendeu? Então chama a atenção da prefeitura municipal, vá Ó, vou chamar a atenção de vocês A prefeitura e municipal, entendeu? Tenho aqui mais um morador aqui Qual o nome do senhor? Bom dia, Antônio Alberto O senhor está aqui direto da TVI Programa Alerta da Cidade Me fala um pouquinho Há quanto tempo vocês estão sofrendo Com essa situação do esgoto a céu aberto? Há muitos anos Há muitos anos a gente vai sempre na prefeitura Eles dizem que vai mandar alguém aqui E nunca mandou ninguém E a gente tem que estar assim No passado, sempre é assim Vai passando de um para o outro E nada é nada E assim, precisando de organização E esse esgoto vem prejudicando também a sua casa Vem prejudicando Já retornou alguma vez para dentro da sua casa? Nunca, já Já retornou Várias vezes Teve até que tirar minha cunhada daqui É, né? Tem que capinar E a senhora, o que a senhora tem a dizer? Eu tenho aqui meu cunhado que é doente Eu tenho Alzheimer E tudo Minha irmã é cadeirante Está ali, está cadeirante Para que ela está aqui com o carro Entrar para pegar ela aqui É uma luta Eu lembro que uma vez A gente falou no programa Alerta da Cidade Lá na TVI Sobre a situação dessa senhora cadeirante Que teve dificuldade da ambulância entrar aqui Continua a mesma coisa? Continua a mesma coisa Ela está nessa situação ali na cadeira de roda Aí para tirar ela daqui A enchente Quando enche aqui Qualquer chuvinha ali dentro Está larga Tudo Aí para tirar ela Tem que ser nas costas O vizinho ajudar a tirar ela nas costas Né? Então a senhora chama atenção agora Da Secretaria de Infraestrutura E da Prefeitura Municipal Para que eles possam Dar um paliativo Ou resolver a situação de vocês Fique à vontade Dar uma providência Porque já esteve aqui Papo dela Foi inscrevida Para ganhar a casa Minha vida Não chamaram ela ainda E ela não tem condições De ficar aqui Dessa situação, né? Porque tem as feridas É diabética Inpertência Né? Eu todo dia Vim de ferrada Cuidar dela aqui E aí nem todo dia Toda hora Eu estou aqui Para dar um socorro a ela, né? Se os vizinhos Não tiram ela daqui No colo Aí ela já sabe Por que que acontece, né? A situação é essa Porque eles não é bem de saúde Nem ela e meu esposo Aí está nessa situação aqui É difícil viver aqui assim, né? Você mesmo está vivendo Olha É esse rapazinho aqui Que sempre limpa aí, ó Porque senão Aqui é vivendo pasto Aqui, ó Entendeu? Ninguém faz nada aí Você mesmo está aqui agora Está aí, ó Daniel Santos Para o programa Alerta Cidade na TVI É o Alerta Cidade Na Comunidade Ó, estamos aqui com um morador Chamado O Alerta na Comunidade Está aí, tá? Isso é aonde, Daniel? Essa parafernália É na cidade de Itabu Na Bahia, Brasil Agora vai um monte De pré-candidato aí A prefeito A vereador Com promessa Né? Promessa Que vai fazer É todos assim Viu? É todos assim Promete que vai fazer Isso, fazer aquilo É pura história Ganharam a eleição Vereadores, prefeitos Não só Itabuna Estou falando Toda a Bahia Ganharam a eleição Você quer conhecer Itabuna? Vai para a periferia Quer conhecer a cidade Itabuna? Vai para a periferia Você vai ver o povo Dentro da lama Eu vou bater um papo aqui Rapidinho, Rafa Corta para mim Bater um papo com o Ivan Guzmão Cadê a Bárbara? Pega o microfone Esse aqui, meu Ivan Aí, ó Microfone aí O Ivan E ontem Eu comentei aqui Junto com o Paulo Lima Que o Ivan É Está igual aquele papagaio Fica um partido Vai para outro Né? Não sabe onde é que fica Mas aí é o seguinte Ele, não Eu quero ir aí Eu quero Não estou igual Papagaio não Eu estou no partido ainda Estou conversando com várias pessoas E aí eu vou ver Qual que vai me dar a estrutura Para que eu possa Ir até o final A campanha Está certo ele Né? Não vai ficar no partido Só de história Aí eu vou ele eleger O cara vai Acho que o que teve É 2 mil votos para deputado 3 mil votos para deputado Vai ter os mesmos 3 mil votos para deputado Isso é história Não vai acontecer Você não consegue Viu? Porque aí vereador Não é dois nem três São mais de 500 vereadores Na cidade de Itabuna E vem prefeito São mais de Hoje parece que tem mais de nove Ou é dez Pré-candidato A prefeito da cidade E vai hoje Qual o partido Boa tarde Qual o partido que você está E qual o partido que você pretende ficar Esse que vai lhe dar a estrutura Fica à vontade Boa tarde Boa tarde Denilton Boa tarde a todos os telespectadores E então Como inclusive O Paulo Lima citou ontem Esse é o momento Da conversação Do diálogo Verdade Então Essas negociações São em prol Para que o candidato tenha Aquele guarda-chuva Aquele partido Que ele possa Apresentar O seu nome E em consequência disso Suas propostas Seus projetos Então por isso Que a gente tem conversado Com alguns partidos políticos Sem distinção De nenhum deles É muito importante Que a política se faça Com o diálogo Então por isso O Ivan Guzmão Está sendo recebido No MDB No PSOL No próprio PL No Solidariedade PSDB Qual foi o outro Que nós tivemos A condição de conversar No próprio Republicanos Do Bispo Márcio Marinho Nosso grande amigo A qual daqui Manda um abraço Pronto Ô Ivan Corta pra mim Pronto Eu queria te fazer Uma pergunta Hoje você está Em que partido? Hoje sou filiado Ao partido Solidariedade Pelo qual concorri A deputado federal Eu estou sabendo Que teve um pessoal Que te procurou aí Vem de Salvador Conta um pouquinho Essa história É Ontem inclusive Nós tivemos Na entrega De título De cidadão itabunense Para o Lúcio Vieira Lima E ele não pôde comparecer Mandou os representantes Estivemos lá junto com ele Tem até fotos Que eu passei aí Para você Para a produção E na semana passada Estive a convite do MDB Para conversar A respeito Dessa sucessão municipal O MDB Deixou claro Que aposta muito Em novos nomes E as nossas propostas Lá foram apresentadas Ganha foto É Aqui com esse grupo Representando O Lúcio Vieira Lima O Diego Pitanga Que foi o promotor Da premiação Para eles E junto O Robson Rigor Amigo nosso Aqui de Itabuna Então Aí na sede Do MDB Em Salvador Então Essa conversa Foi muito proveitosa E saí muito animado Porque ao apresentar As propostas Para uma Itabuna 40 anos em 4 Em que o Lúcio Até adorou Esse slogan A gente Busca Recuperar Esse tempo perdido Mas principalmente Pensando Denilto Nas pessoas Como você acabou De mostrar Aí na sua reportagem E citou Com bastante propriedade Que lhe parabenizo Porque Os mesmos Vão voltar lá Para pedir voto E prometer a mesma coisa Mas não se esqueça O pessoal Que também tem os novos Que vão aparecer Não coloquem todos No mesmo balaio Façam a separação Façam o estudo Da vida pregressa E das propostas E dê oportunidade A essas pessoas Que estão chegando Com o interesse De mudar De verdade O Ivan No caso Hoje Você é pré-candidato A prefeito Da cidade de Itabuna Eu vou lhe fazer Uma pergunta Se hoje Você fosse prefeito De Itabuna O que você ia fazer Para resolver A situação Essa situação Que está aí A saúde A educação E essa parte De saneamento básico E pavimentação Nas comunidades Como é que você Ia tentar resolver Essa confusão Que está na cidade de Itabuna Meu amigo E trabalhar com o outro Para que chegue A solução Disso tudo Então não há Assim uma varinha Mágica Que você toque ali E em 100 dias Você resolva isso Mas Chamo o convite Para o nome Ivan Gusmão Onde tem as propostas Completas Para uma Itabuna Recuperada Desses 40 anos De atraso Pronto Está aí Batendo um papo Com o Ivan Que vai estar aqui Na terça-feira Com o Paulo Lima Não é isso Ivan? Isso eu agradeço Tem projetos Para a cidade de Itabuna Basta agora O povo de Itabuna Saber aí Escolher o nome certo Para a cidade Está certo Ivan? Deixa suas considerações Fica à vontade Deníoto Muito obrigado Mais uma vez Pela oportunidade Só queria esclarecer Esse ponto Da negociação Entre partidos Isso é normal No meio Todos estão fazendo isso Vai chegar um momento Em que vai se Fechar essa janela E aí todo mundo Vai saber Que candidato Qual partido E quais suas propostas Muito obrigado TVI Alerta Cidade Nilton Santos Ok Tenha vontade Olha eu tenho broncas aí Os moradores do Sorroque Já não estão aguentando mais A situação que eles estão vivendo Segundo os moradores Aí próximo Tem o sítio de menor Qual O O O ex-vereador Ele não é vereador Porque ele teve que se afastar Para assumir A pasta Aí como Secretário É Aí o que que é Da Maribeta Só que é o seguinte Nós temos aí o sítio De Ferradas Temos o sítio Do Sorroque E temos aí Essas broncas Nessa estrada Do Sorroque Em direção Ao condomínio Que fica próximo ali Tá Só que os moradores Já ontem Me mandaram uma mensagem Aqui Botaram assim A mensagem Vou aqui no meu zap Essa senhora E esse rapaz Que trabalha No Romanto No Casa de Peça Ele colocou aqui Denilto Quero parabenizar o programa Alerta Cidade Pela audiência Aqui na nossa área E queria fazer Esse pedido Para você Assim como você foi Lá em Ferradas O Alerta Comunidade Viu Bárbara Tá pegando já O Alerta Cidade Na comunidade Eu queria lhe convidar Para você Com a sua equipe Vim aqui No Sorroque Mostrar A verdadeira Buracolândia Aqui Solta aí Olha o que está acontecendo Vamos lá Esse rapaz aí Solta a voz dele Solta a voz dele Ele vai falar Ajuda a gente aí Denilto Tá como tá Tá bravo Tá bravo Tá bravo Bárbara Já agenda pra ir Ó Ele tá falando Ajuda aí A gente aí Denilto Olha como tá Os moradores Estão me chamando A gente criou agora O Alerta Cidade Na comunidade Junto com Bárbara Ó Não é política não Tá Porque Vai passar A política aí A campanha eleitoral A gente vai continuar Com o Alerta Cidade Porque Tem muitos aí gravando Né Porque é pré-candidato Depois da eleição Some tudo Nós não vamos parar Nós vamos continuar O Alerta Cidade Na comunidade Visitando o povo Tentando resolver Quero dizer que Estivemos em ferradas Estivemos em ferrada Anteontem Ontem a prefeitura Já mandou fazer A entrada De ferradas E na sexta-feira Os moradores Vão estar aqui Parabenizando O trabalho do Alerta Cidade Na comunidade Não quero dizer Que não é o Alerta Que fez o trabalho Porque tem vereador Que fica dizendo Ah eu fiz Já mandei tapar Não Não é o Alerta Que fez O Alerta Foi cobrar E o prefeito Né Não tô aqui Pra puxar saco De prefeito Nem de ninguém Tô aqui Do lado do povo Segundo aí Os moradores Me mandaram Me mandaram De Nilton Assim que vocês Saíram Vão Bárbara A prefeitura Mandou o trator Aqui O reto de escavadeira E tal A patró E começou A tapar o buraco Vamos visitar E no sexta-feira A sexta-feira Eu vou estar No condomínio Gilbiabá Que ontem Me mandaram Outro vídeo Me chamando Pra ir pro condomínio Gilbiabá e Gabriela Com a equipe Do Alerta Cidade Na comunidade Esse aí Meu amigo Vamos pegar pesado Na comunidade Mostrando O que ninguém mostra Esse rapaz Falou aí Que teve uma emissora Não sei qual foi Teve aí Gravou Fez um bocado De parafernália Mas não mostrou Pega leve De coisa nenhuma Deixa eu falar Foi aí Gravou tudo Pegou entrevista Depois Não sei o que aconteceu Parece que jogaram Debaixo do tapete Maquiou Não sei quem foi Eu não sei quem foi Que fez isso aí Eu só sei de uma coisa A maquiagem rolou aí Corta pra mim Corta pra mim Bárbara Eu vou bater um papo Aqui rapidinho Com o Seu Isaías Seu Isaías Seu Isaías Seu Isaías Vamos bater um papo Com o Seu Isaías aqui Seu Isaías Vamos lá Seu Isaías Eu chamei Seu Isaías aqui Porque Seu Isaías Seu Isaías Seu Isaías Eu vou bater um papo Com o Seu Isaías Dar o microfone pra ele O microfone Pra o Seu Isaías Eu vou aqui Ele tem um excelente trabalho Em parceria com a Santa Casa Esse camarada aqui Que é o salvador de vidas Viu Seu Isaías Seu Isaías Essa câmara aí Seu Isaías É o salvador de vidas Viu Seu Isaías Ele é Seu Isaías Olha pra mim Tá ouvindo pra mim Tá ouvindo Tá ouvindo pra mim Seu Isaías É o salvador de vidas Aqui na cidade de Itabuna Ele é de Camacã Ele é de Camacã Eles dois são de Camacã São de Camacã Eles dois são de Camacã Falei de Camacã Quem é de Camacã Os dois ali Pronto Daqui a pouco O Moceguinho e a Moceguinha Moceguinha e Moceguinho É E o Mocegão Esse é o ele Pronto Daqui a pouco Bora Eu vou falar com ele Daqui a pouco Eu chamo Moceguinho e Moceguinha Seu Isaías Ele traz Ele traz Em parceria com A Prefeitura Não pode esquecer É Pode esquecer Porque aqui não é coisa de É só puxar sardinha Pão não Puxar Falar a verdade Seu Isaías Tem o apoio da Prefeitura Da cidade de Camacã Seu Isaías Tem o apoio da Prefeitura De Camacã A Prefeitura de Camacã Cede um ônibus É um ou dois Três Três ônibus Para trazer As pessoas Para fazer a doação De sangue Aqui na Santa Casa É verdade A Santa Casa Na verdade Tinha que lhe dar Não é uma camisa Nem um boné não A Santa Casa Tinha que lhe dar Sabe por quê? Fazer uma homenagem Grande aqui da cidade Fazer uma grande homenagem E levar o senhor Entregar pro senhor O seu troféu Salvador de almas E de vidas Eu tenho um diploma Que eles me deram Não diploma só não Tem que fazer um mega Evento E falar Com exceção Negócio de diploma Qualquer um recebe É até lá Agora mesmo tem um monte de vereador Dando diploma aí Viu? Para fazer a política Aí o seguinte Seu Isaías A última vez agora Quantas pessoas O senhor Tirou da cidade De Camacan E trouxe aqui Para Santa Casa Para salvar Vida De pessoas Que estavam Morrendo Precisando de sangue Boa tarde Boa tarde Para todos os ouvintes Muito obrigado Aqui ao programa Que tem nos apoiado Eu quero agradecer Também a todos Os moradores De Camacan E da cidade De Tabuna A doutora Doutora Xavier Aqui O doutor Rosinho Os moceguinhos Que me acompanham Me ajudando Carol Felipe Quero agradecer também A igreja Assembleia de Deus Que é uma das fundadoras Do trabalho Do projeto O pastor Greg Que estaria aqui Conosco Quero agradecer A todos E dizer Que foram 60 Pessoas Que vieram Nessa última vez Mas nós Estamos aqui Com o projeto De pedir Alguém Que patrocine Para nós Uma caixa de som Botar na minha moto Sair Buscando mais Que tem muito pouca gente ainda Temos 400 doadores Mas na hora que tem um morrendo Precisando do O negativo Nós só temos 25 doadores De O negativo E aí A dificuldade é muito maior É muito grande E com a caixa de som Na moto Procurando As coisas Vão fluindo O apoio da Santa Casa É imenso Quando alguém Adoece Nossa cidade A gente pede Socorro a eles Adianta o sangue Que tiver Toma sangue emprestado Ajuda E a gente Depois repõe Muito importante Foram 60 pessoas Dou glórias a Deus E agradeço A todas As pessoas Que nos ajudam Nesse trabalho Pronto Olha Eu queria aqui Te mandar um recado Para o Eric O Eric Também aí O André Da Santa Casa Estive aí na Santa Casa Com a deputada Rogéria Santos Que vai mandar uma emenda Para a Santa Casa Por favor Ajuda Dá uma caixa Para ele Dá uma caixa Já que Ele está ajudando A Santa Casa Eu acho que Uma caixa de som Para a Santa Casa Não é muita coisa Não é muita coisa Não é muita coisa Porque ele está ajudando Então assim Pega aí Vai numa loja Dessa aí A Santa Casa Compra uma caixa De som Bonita E doa Para os seus Aías Para que os seus Aías Continuem o trabalho Trazendo pessoas De lá da cidade Para doar o sangue Deixa eu te falar Uma coisa Seus Aías Há quanto tempo O senhor Vem Trazendo pessoas Para aqui Para a Santa Casa Para o Banco de Sangue Já tem aí Cinco anos Cinco anos Cinco anos Cinco anos Cinco anos O senhor começou A ser um moceguinho E moceguinha É Era só um mocegão É Botaram o apelido Fez zangado Mas eu fui estudar Eu já tinha um carapaná Mosca Mutuca Não faz nada Por ninguém Mas o mocega É uma benção Ele assopra Nesteza o local E depois Tira um golinho De sangue É a moceguinha Faça a mão É a moceguinha Linha Por favor O moceguinha O Rafa Vem aí Rafa Outro microfone Por favor Vem outro microfone Fica aqui Do lado dele Moceguinha Passa o microfone Para ela Moceguinha Como foi Qual é o seu nome? Carol Eu posso chamar Moceguinha mesmo? Pode Carol A moceguinha Carol me tira uma dúvida Como foi que você Chegou até Cesaias Através do projeto Fica à vontade Boa tarde Boa tarde Quero agradecer a todos Que nos convidaram A TVI E a todos Que estão nos assistindo Então Cinco anos Vai fazer o projeto Mas antes disso Um irmão da igreja Chamado Joarles Ele adoeceu E aí Depois de fazer Vários exames Descobriu Descobriu Que ele estava Com anemia Falciforme E precisava De doação De sangue Aí saíram De Camacã Dois carros Para vir aqui No banco de sangue Doar E aí Depois disso Deus Deu um direcionamento Ao irmão Isaías Nós congregamos Na mesma igreja Na Assembleia de Deus E aí Começou a caravana Pela vida O irmão Isaías É o coordenador E ele me colocou Para ser secretária Aí eu fico ali Auxiliando ele Então de três em três meses Sai três ônibus Com todo o apoio Da prefeitura Irmão Isaías Pega o carro de som Sai no centro Da cidade todinho Chama do pessoal Para doar sangue Faz o trabalho Também nas escolas Convidando Quem é que pode E aí juntos Muitas das vezes Já viemos aqui Com 120 pessoas Para doar sangue Não é irmão Isaías Dessa vez Que foram 60 pessoas Mas na maioria das vezes São mais de 100 pessoas Que vem doar Vem cá E lá na cidade Como é que é hoje a cidade Devido ao trabalho Do César Ias O prefeito Vereadores Tem dado apoio Tem dado total apoio A prefeitura de Camacã O prefeito Paulo do Gás E o vice-raio Queremos agradecer Gente boa Gente boa demais Queremos agradecer Todo apoio O secretário de saúde Também João Pio E Isaías Está ficando famoso Agora ninguém conhece Como irmão Isaías Agora é mocegão Olha eu queria Viu Paulo do Gás Vamos agora é Lançar aí o mocegão Pré-candidato a vereador De Camacã Viu Eu vou estar aí na cidade A semana que vem É E Paulo A gente vai almoçar junto Paulo do Gás E como a gente vai mandar Uma emenda aí Para a cidade Através da deputada E vamos sentar aí Para você lançar O mocegão aí Pré-candidato A vereador aí Porque precisa de vereadores Que faça esse trabalho Que o mocegão Está fazendo Vamos falar aqui Com o moceguinho O moceguinho O moceguinho está chegando aqui O nome dele Felipe Felipe É seu esposo Não Namorado Não Ah você que era Por que você aí Vem pra cá Por que rir Vem pra cá Amigo da igreja Nós somos irmãos Ah irmão e Cristo Irmão e Cristo E o bigode O bigodinho dele Estou ficando famoso Por causa do bigode Olha a sua câmera Aquela ali Qual o seu nome Felipe Felipe O seguinte O que foi que fez Você sentir o prazer De ajudar aí O mocegão Nesse lindo projeto dele Como um membro da igreja Eu posso falar também A missão Fazendo parte E como já disse Carol aqui Esse projeto começou Por causa de um irmão nosso Que veio precisar Da doação de sangue E daí pra frente O trabalho começou E como cristão O nosso dever De exercer a fé A santificação Mas também As boas obras Isso E foi daí pra frente Que motivou E começou por irmãos Da igreja E Isaías Como disse Carol Que foi saindo pelas ruas Com carro de som Tem dia que eu estou em casa Eu escuto Isaías Olha Doação de sangue Tal dia E foi mobilizando E hoje temos várias Pessoas de igreja Não evangélicos Da comunidade Que participa E aí junta Toda aquela galera ali Lá no Na garagem municipal Que o nosso prefeito Disponibiliza O espaço Os ônibus E dali sai aquela turma E a gente vem doar É um trabalho muito bom Da igreja Assembleia de Deus Missão Quantas pessoas Faz parte do projeto Nessa parte Da doação de sangue Porque tem também pessoas Da igreja Que doam sangue Muito A maior parte Assembleia de Deus Uma missão Nós temos lá Várias igrejas Universal Assembleia de Deus Madureira Adventista Para não dizer que só é a igreja Missão Que doa Tem pessoas de outras igrejas Me fala assim As igrejas lá Tem apoiado Não só a missão E a Madureira Como a Batista A Universal Não sei se lá tem Mundial Quadrangular Tem dado esse apoio Por exemplo Teve em uma das vezes Da caravana Que eu fui até a igreja Batista Apresentar o projeto O pastor Efraim Nos concedeu a palavra Em um momento do culto Para Chamar Convocar o povo Entendeu Então tem De todas as igrejas Também quem não faz parte Na igreja A comunidade É o pessoal Dos Lions Club Entendeu Então assim É a comunidade Então tá aí O projeto bonito Eu vou com o Carlos Barbosa Daqui a pouco eu volto Daqui a pouco eu volto Batendo papo Com o Mossegão Mosseguinho E Mosseguinha Carlos Barbosa Conta tudo Não nos conta nada O que que tá acontecendo aí Vamos lá Aquele abraço a você Meu amigo Denilton Um abraço dos amigos Do Alerta Cidade Aqui na TVI Olha Denilton Ontem à noite Nós tivemos Uma ocorrência Aqui no complexo policial Foi uma perseguição Da Polícia Rodoviária Federal Que fez uma blitz Com duas viaturas Entre Itajuipi E a cidade de Uruçuca O que aconteceu Nós temos aí Imagens da moto Que foi recuperada É que essa moto Ela foi tomada Anteontem No caso Segunda-feira De assalto De um trabalhador rural Da cidade de Itajuipi Por dois homens E esses dois homens Viam praticando assaltos Viam praticando assaltos Entre Itajuipi E Uruçuca Ontem a PRF Obteve informações Sobre a dupla Fez a campana E quando eles passavam Com o farol Os farolos da moto Já apagados Para praticar assaltos A transeuntes Nas rodovias Eles foram parados Pelos policiais Rodoviários Federais Eles foram trazidos Aqui ontem à noite Por volta de 22 horas Para o plantão central Da polícia civil Um deles Negou Diz que não sabia o nome Não sabia data Data de nascimento Mas depois Abriu o jogo Ele disse que o nome dele É o Anderson Santos Gualberto De 22 anos E que é morador De Uruçuca Contou que já tem Passagens pela polícia Porque o pai dele Que também não deve Ser coisa boa Teria comprado Uma moto roubada Deu a ele E ele foi preso Ano passado Na estrada Que liga Montun Ao semianel Rodoviário O outro é João Pedro Guerra Câmara Que alegou Não ter passagem Pela polícia Mas mentiu Ele disse que comprou Essa moto Que eles tomaram De assalto Há quatro dias atrás Quer dizer Os caras chegam Praticam assaltos Ameaçam vítimas Tudo E ainda chegam Aqui no complexo policial Querendo enganar Os policiais civis E querendo enganar Também Os policiais Rodoviários Federais Bom A delegada Divanice Dias Fez o inquérito Policial Os dois foram Indiciados Por furto E agora eles serão Investigados Pelos Assaltos Que provavelmente Praticaram Quando roubaram Essa moto A moto Foi encaminhada Ao departamento De polícia técnica Foi submetido Lá Para a perícia E liberada Para o proprietário Que saiu daqui Na manhã Desta quarta-feira Numa alegria Só Portanto Está aí Um bom trabalho Dos nossos Policiais Rodoviários Federais Agora o bicho Vai pegar Vai pegar Daqui a pouco Trazendo as informações Da cidade De Itabuna Tá bom Doutor Isaías Me tira uma dúvida Qual é A próxima caravana Que vai chegar Para a cidade De Itabuna Qual a data Até outubro Mas ainda não acertei Né Rosildo Assim o dia exato Porque tem que ser Um dia de sábado Porque os ônibus São dos estudantes E a prefeitura Libera dia de sábado Certo E aí é em outubro Se Deus quiser Pretende trazer Quantas pessoas Rapaz Se o projeto Da caixa de som Dê certo Nós vamos encher Três ônibus 120 pessoas 120 pessoas Com fé em Jesus Cristo E o povo de Deus É a minha fé É viva E quem que vai vir com o senhor A minha fé E a fé do povo Que me ajuda Que tem uma fé viva Todo mundo crê Todo mundo acredita No projeto Moceguinha Tá junto Passa pra ela o microfone Tá firme E forte Nesse projeto aí Com certeza Desde o início Né irmã Isaías Só secretária Comecei junto com a irmã Isaías Ele me chamou lá na igreja Eu falei Tô aqui pra ajudar Aí eu saio com ele A gente faz os convites Vamos nas escolas Nas igrejas E aí eu faço o relatório Das pessoas Faço a chamada Quando a gente entra no ônibus Pra tá tudo certinho Auxilio no café da manhã Nós temos uma equipe Todo mundo só sai Pra doar sangue Depois que toma um café Bem reforçado Né irmã Isaías E aí pra não passar mal Que ele tem esse cuidado Pra ninguém passar mal Então vocês aí Daqui a pouco Eu vou falar com o senhor de novo Tá Aguarda aí Bárbara Manda ele aguardar aí Pode aguardar ali do lado Tá bom Com Bárbara Olha Eu tenho uma broca Uma broca Pesada Mas eu não vou falar hoje Aqui Rafa Sobre A Afic Uma Um vídeo Que tá rolando Vai fala Fala Denilton Tá com medo Não é medo não Eu tenho que Primeiro ver o que tá acontecendo Tá rolando aí uma confusão Com o senhor Aldo Reboça Né Eu não sei nem com isso Mas eu não quero falar O que tá acontecendo Porque eu só vi A confusão do cara Eu quero primeiro conversar Com a pessoa Que tá xingando ele Falando um monte de coisa Eu queria saber O que que tá acontecendo E eu queria convidar O Aldo aqui E depois vou convidar A pessoa que tá falando As coisas com ele Mas eu tô aqui Com o vereador Dando É o dando De São José da Vitória Não é o dando Da rachadinha não Viu Esse não é o dando Da rachadinha Não Não é o dando Da rachadinha Porque tem o dando Da cidade de Tabuna Que foi afastado Por causa da rachadinha Esse é o dando De lá De São José da Vitória Dando Eu recebi há poucos dias Aqui um vereador O vereador falou um monte de coisa E tal Sobre a situação Da cidade de São José Mas depois A gente vai conversar Sobre isso Porque se é verdade O que se procede Mas você hoje É o primeiro mandato É o primeiro mandato Boa tarde Boa tarde Boa tarde Denilson Boa tarde a todos Denilson Rapaz Por que tu não tá falando Denilson né Denilson O pastor Mazzoniel Tá ali do lado Vamos lá Boa tarde a todos E a todas Que tá assistindo O Alerta Cidade Né A gente só tem De agradecer a todos Né Por esse programa Né Que vem assistir assim Cada dia É A gente só tem A agradecer a Deus E a todos né Sedando Você é o primeiro mandato É o primeiro mandato Denilson Primeiro mandato Você hoje faz parte Da igreja Assembleia de Deus Madureira É a Assembleia de Deus Ministério de Madureira Pronto Pastor Zé Ivan Um abraço Meu grande amigo Pastor Zé Ivan Presidente Estadual Aqui da igreja Assembleia de Deus Madureira E o pastor Wesley Meu grande amigo Filho do presidente Né Que é o pastor Coordenador Da cidade Tabuna E região Deixa eu te falar Uma coisa Hoje Qual é a bandeira Hoje que você defende Como vereador Na cidade de São José Da Vitória Uma cidade que precisa Desenvolver mais Você sabe disso né Me fala aí Qual é a bandeira Que você leva Saúde Educação Infraestrutura Esporte Cultura Lazer Sua câmara é essa aqui Fica à vontade Hoje a gente defende Denilson Denilton Denilton A gente defende Denilton Todos os esportes De São José da Vitória Graças a Deus Eu tenho um primeiro mandato Mas graças a Deus Eu estou Em todos fazendo parte Graças a Deus Do que eu posso fazer Eu faço pro povo De São José da Vitória Eu só tenho a agradecer A Deus E todos aqueles Que confiaram Me dão um voto E na urna Depositar um voto Na minha pessoa Você está com uma pessoa Essa pessoa Eu conheço É um excelente Articulador político É um cabra Que não Não vem pra cá Transferir o título dele Pra lá não Que você vai se ver comigo Eu vou logo lhe falar Não transfere não Se você transferir Você perdeu a moral Comigo Deixa o título dele Aqui em Tabuna Viu Pelo amor de Deus Você está com uma pessoa Articulador Sabe trabalhar Sabe entrar E sabe sair Certo? Certo E você não saltar com ele Você vai ter o apoio dele Certo? Quem é a pessoa que eu estou falando É o pastor Que nome dele? Mozoniel É o pastor Mozoniel Mozoniel Eu errava direto Eu falava Miniel Miziel Maiel Chico Aí ele Não é Mozoniel Mozoniel Você está com uma pessoa Pastor Mozoniel Pastor quadrangular Da cidade de São José da Vitória Você está vendo lá Que vai inaugurar Uma mega igreja Na cidade Uma top igreja Na pessoa Do pastor Hiverto Do pastor Alberto Que é o pastor Nosso pastorzão Pastor Alberto É o pastor que tem Dado o apoio Pesado Pra igreja Ser levantada Na cidade de São José da Vitória Pastor Mozoniel Ele foi pré-candidato A vereador Aqui na cidade de Tabuna Conhece Foi pré-candidato Foi bem votado Hoje ele está me ajudando Hoje ele está me ajudando Aqui na cidade Aqui na cidade de Tabuna É um pastor de confiança Do pastor Alberto E a gente batemos um papo Com o pastor Mozoniel Ele falou da sua pessoa Eu falei Pastor eu traze ele aqui Na cidade pra gente conhecer Agora eu fiz falar aqui Dando Hoje eu acho que A carência da cidade lá É pavimentação E saneamento Quais são os projetos Que o prefeito tem Pra cidade Pelo que ele fala com você Eu acredito que você faz Parte da base Não é isso? É isso aí Fica à vontade Denilson Graças a Deus O prefeito lá Está trabalhando Vamos dizer assim Ele está fazendo Graças a Deus Saneamento básico Está fazendo Calçamento Está fazendo tudo isso aí Agora a gente Estamos com um projeto Graças a Deus Está vindo aí um dinheiro Que vai cair na conta O prefeito Realizar umas casas As casas próprias Para o povo de São Jesus da Vitória É o que a gente está sabendo Então a gente tem Agradecer Todo dia Graças a Deus Agradecer a Deus Em primeiro lugar E agradecer a toda A comunidade de São Jesus da Vitória Você teve quantos votos lá? Eu tive 183 votos 183 Com mais agora A igreja quadrangular Você vai para uns 300 Então pedindo a Deus Isso aí A gente Graças a Deus Só agradecer a Deus E agradecer a todas as igrejas E todos os evangelhos De São Jesus da Vitória Porque assim Eu só tenho a agradecer a Deus E todos aqueles Que pegaram a causa E foi depositar um voto Na minha pessoa Pronto Eu queria mandar um abraço Para Carlos Xavier Que está acompanhando a programação A Carla Xavier Que estava aqui A conquistante Aqui no Rio Fujo Depois vou convidar ela Para vir aqui no programa Viu Bárbara? Depois você convida aí A Carla Xavier Para estar aqui no programa Bater um papo com ela Falar um pouquinho sobre política Ela que também Foi pré-candidata A deputada estadual E vamos ver Se ela vai vir vereadora Se vai vir candidata Eu já falei para ela Tem que vir pré-candidata A prefeita Porque não tem Nenhuma mulher na cidade Tem que lançar o nome dela Ô Dando Me fala uma coisa Hoje na Está na linha? Gustavo? Está aí? Então segura aí Ô Gustavão Nós vamos diretamente Vitória da Conquista Com Gustavo Ah Estava assistindo aí né Gustavo Você é um menino aqui Você viu Menino simples Menino simples Um menino educado Hoje É vereador da cidade São José da Vitória É evangélico Tenho lutado muito Pelos evangélicos da cidade Agora na cidade Vitória da Conquista Eu vou aí lançar O meu pré-candidato A vereador da cidade Vitória Que é o Doutor Gustavo Que é esse que está aí Agora aí No vídeo aí Doutor Gustavo O que o senhor tem aí? É vereador sim É meu pré-candidato A vereador da cidade Vitória da Conquista Conta tudo Não esconda nada Meu vereador Eu gosto Porque se está dando voz Justamente ao vereador De São José da Vitória Que talvez não tenha voz Em lugar algum A gente está tendo a voz dele Que além da voz No plenário da Câmara de Vereadores Ele está aqui participando Com a gente E com essa simplicidade É isso E outra coisa A cidade é pequena Mas a cidade é importante Deve estar falando Um jabá por aí Está vendo você? Está vendo você? Eu nem conheço o rapaz 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 Fica me printando aqui Vida Nilton Denilson Denilson Fica me printando aqui Pega leve Denilson Mas é rapidinho Eu vou participar aqui Rapidinho Que você vai voltar Com o vereador Ele deve ter com certeza Mais coisa para falar Para a gente aqui Eu vou dizer Para começar Deixa eu mostrar Uma coisa para vocês aqui Deixa eu mostrar aqui Rapaz Olha o tempo E Vitória da Conquista Olha isso Isso é agora A gente está aqui ao vivo 21 graus Aqui na cidade Por isso que eu estou aqui De jaquetinha 21 graus Vitória da Conquista E chovendo Que é uma novidade Porque Conquista não chove Denilson Eu tenho uma notícia Rapidamente aqui Duas notícias Pode ser Uma rápida aqui Aqui eu falei Toda vez eu participo Aqui do programa Eu falo Aqui em Conquista Na BR-116 Não passa nada Que a Polícia Rodoviária Federal Barra tudo Repara Olha isso que aconteceu Ontem à tarde Um cidadão Saiu de São Paulo Ir lá para Itabaiana Querendo levar Olha só Que ele estava querendo levar Olha aí Mostra aí Rafa Aquele videozinho Legal que tinha aí Que o cidadão O tal do K9 O K9 Filho Filho Olha ele aí Olha que coisa mais linda Esse cachorro É uma figura Ele passa Na 27 de setembro No carro principal Ele é o rei Ele é o cara Ele aí Deixa eu confirmar Então Filho Filho Olha só Que Filho Descobriu ontem No ônibus A Caminho Para São Paulo Pensa aí De São Paulo Deixa eu ver Ele saiu De São Paulo Para Aracaju Olha só Rapaz Olha só Ô Os meninos Não vai fumar um Olha aí Acabou o negócio Da brincadeira do menino A brincadeira do menino Acabou no carnaval Na brincadeira de marco De Aracaju Olha não vai ter mais não É 56 quilos de maconha Que o Filho Descobriu dentro da mala Agora também Um imbecil O retardado mental Que estava levando Isso aí Levando Dizendo ele Que recebeu Na rodoviagem Do Tietê Em São Paulo E aí 23 anos de idade Perdeu a vida dele Vai ficar preso Vagabundo Já está no presídio E vai ficar preso aqui E por muito tempo Porque também É isso aqui O juiz De execuções penais Aqui De toda conquista Não libera Porque essa quantidade De 56 quilos De maconha Ia matar Pelo menos Umas 30 pessoas Porque Isso aí É para matar A senhora que está assistindo Você que está ouvindo Não pense que isso É brincadeirinha Que é cigarrinho De palha Isso é maconha Maconha vicia E mata É isso Agora aqui Em Vital da Conquista Não passa nada Ele fica pensando Olha a foto do Filho Olha o Filho O Filho é Ele é condecorado Ele ganhou prêmio Ele é um cachorro É um pastor alemão Ele tem nove anos já Ele já está bem perto De se aposentar Oito anos Já está perto De se aposentar O Filho Ele é conhecido aqui Ele é muito famoso Aqui em Vital da Conquista Agora tem uma última Aqui rapidamente Porque você vai voltar Eu estava aqui esperando Mas aí Rafael não deixou entrar Rafael fica com esse negócio Comigo agora Ele está me barrando Tem uma imagem aqui Não venha não Você não venha não Está vendo você Eu não vou entrar mais Nesse programa não Vou voltar para o TV O TV Vou voltar para lá Não venha mais para a letra Mostra aí Rafael Aquela imagem Sensacional Olha o que aconteceu Graças a Deus Não teve vítima Aconteceu A outra O programa agora Está internacional Em Nova York City Em Manhattan Esse guindaste Gente olha para isso Não é filme É verdade Olha isso Ele caiu O guindaste Não sei quantas toneladas Graças a Deus Não teve vítimas fatais É impressionante isso É impressionante Pelo menos até agora Foi agora Tem pouco mais de uma hora Aconteceu esse acidente Em Nova York Em um guindaste Estava construindo um arranha-céu Mais um Não É inacreditável O humor negro O humor negro da internet Que não perde nada Está dizendo que Isso infelizmente Foi Que o Homem-Aranha Que estava subindo Aí era o Homem-Aranha Corpo Quer dizer Ainda foi gordofóbico Olha para isso Olha as imagens Essas imagens estão correndo o mundo Aconteceu agora E dizemos que foi o Homem-Aranha Gordo Que subiu Aí era brincadeira Com o gordo Eu não estou entendendo porquê Vou botar aí para Denilson Denilson Vou botar para Denilson Aí agora E a gente volta Pega leve Denilson Pai se for Senão ele não vai lhe convidar Para tocar lá na cidade Na época da eleição E você é de D É Eu conheço a cidade Eu conheço Pois é Eu gosto muito Eu estou brincando É brincadeira Olha eu queria mandar um abraço Para a minha amiga Iara Que a doutora Jocélia Mandou aqui Mandar um abraço Para Iara Do Monte Cristo Está acompanhando a programação O Hugo lá É no centro da cidade O esposo da pastora Alessandra Está acompanhando A programação O pastor Alex Da cidade De São José De Itapé Desculpa De Itapé Está acompanhando a programação Um abraço Para o pastor Monsoniel Está aqui dentro do estúdio Junto com o vereador O dando Um abraço Para o pastorzão O pastor Alberto A pastora Francisca Que está ligado na programação E um abraço Um abraço aí também Para a pastora A pastora Daniela Está ligado na programação A Leninha A tia do Rafael Negão O Negão do Lomanto Também ligado Doutora Carine Ligado no programa Alerta Cidade O meu amigo Tom Lá em Vitória Vamos lá Fica à vontade Quero aqui mandar um abraço Para todos Que estão assistindo Alerta Cidade Agradecer primeiramente A Deus E a todos Como o pastor Monsoniel Monsoniel E minha esposa Que está aqui Que se faz presente E eu só tenho Agradecer a todos Está certo Obrigado Pode ficar ali do lado Vou bater um papo Já com você Passa o microfone Hoje o programa aqui Está cheio Olha Eu vou encerrar o programa Com o Seu Isaías Seu Isaías Vamos fazer a foto Rafa Para botar na rede social Olha Eu quero Pedir aí Eu vou lá Estou marcando almoço Com o prefeito Eu estive lá na cidade Estive lá agora na cidade Foi benção Batemos o papo Conhecemos Falei de o senhor Que o senhor tem um excelente trabalho E falei do apoio Que a prefeitura tem dado Para o seu projeto Também a Carla Xavier E o Relogiaria Xavier Que é o baixinho da Kaiser Tem te ajudado Sabe quem é o baixinho da Kaiser? É ele? Quem é o baixinho da Kaiser? É o Xavier? É Rapaz É o baixinho da Kaiser O Relogiaria Xavier Tem dado o apoio 100% Muito apoio Está certo? Seu Isaías Presta atenção Qual é a data Que o senhor falou Que vai ter agora? Em outubro Em outubro Vai trazer quantas pessoas? Se Deus quiser 120 Nosso projeto é esse 120 120 Estou contando Com a caixa de som Que vou ganhar Quem vai dar? E quem vai dar? A Santa Casa Alguém deu Não é a Santa Casa Alguém não Porque Olha São 120 pessoas A Santa Casa A caixa é barata Santa Casa Tem que dar a caixa Para o senhor Porque o senhor está fazendo Trabalho para ajudar A Santa Casa Viu? Está bom? Está bom Olha Vamos tirar foto Tirar foto aqui Vamos lá Vamos lá Fazer a foto aqui Vem lá 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 Calma Depois A gente vai ver Depois com ele Depois eu vejo com ele Outro dia Ele trabalha no banco de sangue Eu vejo com ele depois Tá? Vamos tirar foto aí Cadê Carla? Vem aqui Carla Fazer a foto aqui Faça um pouco Vem aqui Carla Não Fazer a foto Depois eu vou trazer ele Depois Vamos dar a foto Com Carla Xavier aqui Tá? Vamos lá Cadê a Cadê a menina A menina Vem cá Moceguinha Cadê a moceguinha Tira aqui Vem lá Fazer a foto aqui Depois entra o rapaz Vamos lá Vamos fazer a foto aí Vamos lá Faz a foto Vou encerrar o programa aqui Tá? Bota a foto É Carla Xavier Mocegão E moceguinha O moceguinho O moceguinho não veio Mas que Deus abençoe a todos aí Rafael Um abraço Um abraço pra Camacão Um abraço pra todos aí do projeto Como é o nosso projeto? Caravana pela vida Fundada por Rosildo Do Banco de Sangue E apoiada por todos nós Em Camacão Quero aproveitar pra pedir A todas as cidades Inclusive São José Para levantar lá Uma pessoa com essa disposição Abnegação Pra trazer os povos pra doar sangue E aí Tô no rolê E aí Mocegão Um abraço aí Um abraço aí pra Xavier Meu amigo Tá acompanhando a programação Da Relojaria Xavier Como é o nome do menino É o baixinho lá O filho de Xavier Tá lá Jota Pera Como é o nome dele? Jota V João Vitor João Vitor Um abraço pra João Vitor Gustavo Gustavo João Vitor Gustavo e João Vitor Um abraço aí Já terminamos o horário Um abraço Tchau, tchau, tchau Deus abençoe